O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI de Passos, publicou o edital para a realização de concurso público com 82 vagas. Os salários variam de R$ 1.432,60 por 40 horas trabalhadas no cargo de auxiliar de serviços gerais, até R$ 4.959,00 por 40 horas trabalhadas nos cargos de advogado e engenheiro. As inscrições podem ser feitas presencialmente de 29 de novembro a 28 de dezembro, das 8 às 16 horas, na sede do SAAI, e as taxas variam de R$ 60 a R$ 100,00, de acordo com a vaga. Também poderão ser feitas inscrições via internet pelo site www.reisauditores.com.br, no mesmo período, e o pagamento da taxa deve ser feita até o dia 29 de dezembro, por meio de boleto bancário, emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas no dia 29 de janeiro de 2023, em locais e horários que serão divulgados no dia 24 de janeiro, no quadro de avisos do SAAI e no site do concurso. O concurso público terá provas objetivas de múltipla escolha e de caráter eliminatório e classificatório, contendo 40 questões com 4 opções cada, para todos os cargos, sendo que as provas de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e atualidades possuem peso 1 e as provas de conhecimentos específicos possuem peso 2. Além disso, o concurso terá prova de títulos de caráter classificatório para todos os cargos de nível superior, provas práticas de caráter eliminatório para os cargos de encanador, operadores e pedreiro, a serem realizadas no dia 5 de março de 2023, para os candidatos que tiverem sido aprovados na prova objetiva. O edital completo pode ser acessado no site do SAAI e no endereço eletrônico www.reisauditores.com.br.